Obrigado, presidente. Presidente, como disse o eminente ministro Luiz Alberto Barroso, no mundo civilizado nós não vivemos de mentiras, falsidades e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre, eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso, um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa, o advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho, um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe de Antônia de Santos do Perri, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, é realmente, é muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro, com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria Justiça. Então, é um momento triste e, infelizmente, para o advogado, é um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. Presidente, como eu disse anteriormente... Presidente, como eu disse anteriormente, o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal